A abertura do Festival do Conhecimento foi incrível e a programação para o resto da semana está imperdível. O segundo dia começou com um bate-papo sobre maternidade e universidade. E para mostrar a força da comunidade acadêmica à mesa, as universidades na linha de frente do combate à Covid discutiu a importância e o avanço das pesquisas em um período tão delicado. A cultura também entrou em cena. O debate Cinema Preto Potentes contou com a participação da atriz, cantora e escritora Elisa Lucinda, além de outros convidados. A partir das 5 da tarde acontece a palestra sobre bolsas de pesquisa. Reajustes de valores, extensão de prazos e outras lutas serão abordadas no encontro. No mesmo horário ocorre também uma conversa com o ex-senador Lindbergh Farias sobre o poder da universidade na Constituição de Democracia. Salve, aqui quem fala é o Irã, com H, diretamente de Alagoas, Bahia. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa festa, desse festival, desse momento. Então, vamos lá. Para encerrar o segundo dia de festival, está programada uma apresentação cultural do rapper baiano, Irã. Tudo isso e muito mais você continua acompanhando nas salas virtuais disponibilizadas pelo festival e na cobertura das plataformas oficiais do TJUFRJ. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti